Um caso que chocou a cidade de Formiga e de toda a nossa região. A formiguense Bruna Fonseca, de 28 anos, foi encontrada morta na manhã deste domingo, dia 1º, em um apartamento no centro da cidade de Cork, na Irlanda. A polícia irlandesa informou que ela foi espancada e estrangulada e que o suspeito de matar a jovem é Miller Pacheco, de 29 anos, ex-namorado da vítima e também natural da cidade de Formiga. De acordo com o jornal local, ambos estavam na mesma festa de Réveillon. Porém, ele teria saído da festa e ligado para a vítima, pedindo por ajuda e alegando não estar se sentindo bem. Bruna, então, teria ido ajudar o ex-namorado no momento em que a polícia acredita que ela tenha sido estrangulada por ele. Ainda de acordo com o jornal local, vizinhos escutaram os barulhos e acionaram os paramédicos, que encontraram a vítima já sem vida no apartamento. O corpo da jovem foi transferido para o Hospital Universitário da cidade para passar por uma autópsia. O apartamento foi isolado para exame forense da polícia. De acordo com a polícia irlandesa, os investigadores irão usar imagens das câmeras de segurança da área. Os vizinhos da jovem também serão ouvidos pelos policiais. Já ontem, segunda-feira, o suspeito compareceu a uma audiência do Tribunal de Justiça de Cork, porém, ele se limitou a falar que não tinha nada a dizer sobre o crime. Porém, mesmo com a recusa a se pronunciar e diante das evidências apresentadas pela polícia, o juiz manteve o formiguense aí sob custódia lá na Irlanda. Lembrando que, pelas leis do país, em uma acusação de homicídio, não é possível obter a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. Com isso, ele deverá comparecer novamente perante o tribunal por meio de uma sessão remota no dia 9 de janeiro. Três membros da família e um amigo da vítima acompanharam a audiência desta segunda-feira. Bruna era formada em biblioteconomia pela Unifor e morava há cerca de quatro meses lá em Cork. Já o suspeito ainda não se sabe se será condenado ou não e se será transferido aqui para o Brasil ou se permanecerá lá na Irlanda.